Renato Gaúcho pede que torcida de apoio ao time do Grêmio, não vai faltar entrega. Bem-vindo torcedor gremista, se inscreva no canal Diário do Grêmio e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Grêmio. Vamos estar sempre te mantendo atualizado das últimas notícias do Grêmio. Entrevista coletiva. O treinador falou que não vai faltar entrega, pediu apoio da torcida e repetiu diversas vezes que o objetivo é voltar para a Série A. É uma satisfação voltar. Não preciso repetir que é o clube do meu coração, da minha família, sempre me senti em casa aqui. Eu sempre falo que o homem lá de cima não agradou todo mundo, não seria o Renato que agradaria. Meu currículo fala por si. Os títulos como jogador, como treinador. Meu objetivo ao voltar está nos 10 jogos, é voltar para a Elite, para a Série A, por isso estou aqui. Conheço 90% do grupo, o clube como a palma da minha mão, e tenho certeza que trabalharemos para dar este presente ao torcedor, afirmou Portalupe. O vínculo com o Grêmio vale apenas até a conclusão da segunda divisão. Ou seja, são 10 jogos para colocar a equipe de volta na Elite do futebol brasileiro. Desde já, eu convoco nosso torcedor para estar na Arena domingo. Acima de tudo, o recado que eu mando é, abrace o grupo do Grêmio. Seja qualquer jogador que estiver em campo, que entre durante o jogo, o objetivo é voltar à Série A independente de um ou outro jogador, que o torcedor tenha desconfiança. Esqueçam a desconfiança, abracem este grupo porque é com ele que vamos voltar, disse Portalupe. Deixe o seu like no vídeo para ficar informado tudo o que acontece do nosso tricolor gaúcho, obrigado. O objetivo na contratação dele é exatamente este. Trazer o torcedor de volta ao estádio, apoiando o time. Com Roger Machado, focos de cobrança e pressão atrapalharam o rendimento da equipe, na avaliação interna. De repente o torcedor desconfia de A, B ou C, mas tem que esquecer isso, abraçar este grupo porque é o objetivo de todos. Temos que ter um fator casa forte, queremos o mesmo que o torcedor quer, explicou. Sei do que o jogador gosta e não gosta, sei trabalhar a mente deles, conheço 90% do grupo e pode ter certeza que não é só um ou outro que precisam voltar a jogar bem. E vão voltar a jogar bem, todos vão subir de produção. A entrega será muito grande. O jogador pode não estar bem tecnicamente, mas não pode deixar de correr, disse entregar. Não vai faltar entrega. O jogador é bem pago para isso, repetiu. Por fim, Renato disse que abre mão do jogo bonito que marcou boa parte de sua passagem anterior pela arena. Agora, o mais importante é a conquista dos pontos que recoloquem o time gaúcho na primeira divisão. Eu concordo com quem pensa que o Grêmio deveria estar numa situação melhor. Agora, não vamos cobrar o futebol que o Grêmio jogava há dois ou três anos. É pouco tempo e são outros jogadores, com outras características. O objetivo é subir, se tiver que dar chutão, vamos dar. Se tiver que jogar bonito, vamos jogar, mas o objetivo é subir. Peço que abracem o grupo, não vamos abrir mão da entrega. Não acredito em futebol bonito neste pouco tempo, mas não vai faltar entrega, afirmou Renato. Se jogar feio e ganhar os jogos, tudo bem, o objetivo é voltar. Se tiver que dar chutão, vamos dar. Isso é Série B. Depois, ano que vem, quem estiver aqui, eu ou outro treinador, se reforço o grupo, daí sim, com jogadores de outro nível, se pode cobrar um futebol melhor. Mas o momento é subir para a Série A, este é o objetivo, finalizou. O torcedor gremista, na tua opinião, o que tu achou da apresentação do Renato e do que ele falou na coletiva? Coloca a sua opinião nos comentários no vídeo, porque o seu comentário é muito importante para o Grêmio. Já já eu trago mais informação do Grêmio.